A cidade do livro é um espaço cenográfico tematizado no qual milhares de crianças se divertem. Todos os anos, com certeza, está sempre cheia de crianças. O grande diferencial é que esse projeto é altamente educativo e ajuda a formar, desde cedo, o hábito da leitura. Nos vários ambientes distribuídos por uma área de 2 mil metros quadrados, com forte apelo visual, os visitantes aprendem a importância dos livros e abordam temas importantes, como saúde, meio ambiente, pluralidade, cultural, ética, cidadania. O programa Ressuar esteve por lá e mostra tudo para você agora. Quem lê, sabe mais. A cidade do livro é um projeto de incentivo à leitura. Na verdade, nós somos uma livraria, só que uma livraria diferente. É uma livraria que tem por objetivo formar leitores. E nós trabalhamos com crianças, a partir da educação infantil até o Fundamental 1. Então, crianças de 3 até 10 anos. A tematização da cidade do livro surgiu a partir da ideia de desmistificar que ler é chato. Nós queríamos que a criança tivesse um momento interativo, um momento lúdico relacionado ao livro e à leitura. Então, nós criamos uma coleção de livros gigantes. As crianças vão entrar nesses livros gigantes e lá dentro tem a cidade cenográfica, que é a cidade do livro. No projeto dos menores, são sete etapas, onde a criança sempre vai interagir com o personagem, vai interagir com os monitores e vai fazer um roteiro ligado a essa faixa etária até os 8 anos. De 9 a 10 anos é o projeto Teens. Como já é um público um pouco mais velho, ele já tem uma pegada mais direcionada para mistério, aventura. Então, é um cenário de uma editora abandonada, de uma editora perdida. E eles vão provar que não existem fantasmas na hora da leitura, eles vão atrás do fantasma da leitura. Os valores que são envolvidos no projeto, além do livro e da leitura, a gente associa temas transversais. E principalmente temas que estão em evidência. Então, a gente atinge, como você disse, cidadania, meio ambiente, pluralidade cultural e principalmente os temas ligados ao ano, como o ano internacional da Unesco. Nesse ano de 2017 é o ano do turismo sustentável. Então, nós temos um projeto, uma das etapas do passeio que fala sobre isso. Então, a gente procura sempre associar um tema associado ao livro e à leitura. A cidade do livro tem esse braço social de que forma? Nos meses, nós temos um projeto direcionado para grupos escolares. Então, nós temos pouquíssimas datas no ano aberto ao público em geral. E porque nós nos especializamos em atender grupos, principalmente grupos escolares. Mas, nos meses letivos, nós temos praticamente todos os nossos dias tomados. Mas, na época de férias, em julho e em dezembro, nós abrimos a visitação para entidades, para ONGs, que basta enviar um ofício solicitando a data e o número de crianças e a gente analisa com gratuidade para vir daqui. Então, a gente recebe todos os anos nesses meses, nós recebemos esses grupos, essas entidades, para poder fazer esse trabalho social. A gente faz desde o primeiro atendimento, assim que o ônibus para aqui na porta, do desembarque, embarque. E aí, na hora que a gente recebe as crianças, na hora que a gente põe eles aqui dentro, os olhinhos já começam a brilhar. E essa é toda a primeira motivação para a gente continuar seguindo e mostrar todas as etapas do nosso passeio. Então, a primeira etapa é tirá-los do ônibus, ir ao banheiro, beber uma aguinha, dar essa primeira preparada do que a gente vai fazer. E, assim, iniciar essa primeira parte do nosso passeio também, que é aqui na livraria. É onde a gente dá as informações de como se sentar, como ficar perto do amigo, tirar as dúvidas e dar todos esses direcionamentos para que a gente consiga entrar realmente na cidade do livro e curtir tudo o que a gente tem aí para dentro. O passeio está sendo maravilhoso, é uma parte, assim, muito legal, mexe muito com a imaginação das crianças. É um trabalho muito bem feito, onde libera as crianças estarem vendo um mundo diferente, uma forma diferente, estar viajando fora, né, deixar o mundo virtual e passar realmente viajar através do livro. Eles estão adorando, eles, assim, eu acho que superou minha expectativa até, porque, realmente, achei que eu ia chegar aqui e ver uma coisa, e é uma coisa muito diferente. É legal, as crianças, assim, estão sempre em atividades, estão sempre, assim, vendo contos de história, a participação deles, é tudo muito colorido, então mexe muito, assim, a parte visual muito legal. A parte de segurança também amei, né, escada, toda emborrachada, corrimão, então, assim, achei super legal e seguro para as crianças. Esse passeio foi muito legal, o que eu mais gostei foi aprender sobre como são feitos os livros. Eu aprendi que, antigamente, eram feitas várias impressoras, que essas impressoras faziam os livros, antigamente, quando não existiam essas máquinas, computadores. Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, nós estamos no Facebook, também pelo nosso site, que é o cidadedolivro.com.br. Lá tem um campo de reservas ou de perguntas, você pode entrar em contato e fazer essa solicitação, tanto para a vinda no passeio nos meses letivos, quanto para essa ação social que nós fazemos nos meses de férias. O incentivo à leitura, além de ser uma importante ação cultural, promove também a inclusão social e o desenvolvimento de novas ideias. Muito bacana, a cidade do livro. Quero conhecer pessoalmente e recomendo já para todos, porque a nossa equipe esteve lá e adorou.